Pega o bem, sai já não vinha, não vem, se comprestei como a noite 100 Yes, yes, baby, yes, baby Looks like this, what's true, what's true, what's true, what's true Olha só como nós temos que ali, que emiences É suficiente falta de padre e go-ú Jews 한 regardless do amino겠죠 e os crimes tem lipondos Mas já sabe qual é o motivo da força Pelas mais prazelas do meio Estacionada, saudade, mochada Estacionada, vendredada no ouro Dentro da rama é brincando e negando Só que o sol ali é um branco de cor Perfume bom que eu posso errar E o cheiro que a vena se joga Tipo lá que se preocupa no play Você já só não entende esse gol Naquela tela de 47 Casa na praia, naquele concor É nesse pique que a vida existente Só que ainda é melhor que vem Na putaria que nós agoncina Já que ela existe ele e você É o prato, a lobotipo da fila Sabe quem tem essa cana? É a firma dos mano que paga bem Mano que paga no quadro de bem Pelo bem, se a daldinha não vem A firma dos homens que paga bem Mano que paga no quadro de bem Pelo bem, se a daldinha não vem Tito P8 de giro E a roda que não tem mais sorriso Toma a roda, o velho com a dica Corrente de ouro, o peso da um quilo E mil esteracos e a macarona Os homens que sobe batendo na minha cama A rinaldinha não vem se ligar É que diz que eu já tenho minha cama Sempre que hoje eu quero ter mais O que tá pouco nós temos atrás Tempo daria com várias batidas Tito P8 de giro 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 Tito P9 de giro Tito P8 de giro